E agora a gente vai para o terceiro momento, em instantes, em que ele efetivamente senta no trono e é coroa. Está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora. Nós combinamos com ele, sentou exatamente no momento que o Fábio estava falando e este momento ele se fecha, no momento em que ele vai receber a coroa. A gente estava também aqui lembrando que a Rainha Elizabeth fez todo um relato desse processo, ela muito jovem ali, ela reclamou de alguns aspectos, por exemplo, ela detestou o caminho da carruagem, disse que a carruagem balançava bastante, que estes mantos ficaram, ela foi acumulando, colocando as duas túnicas, depois essa terceira túnica, que é a mesma túnica que a Rainha utilizou, dourada. E a coroa, ela reclamou especialmente da coroa, que de fato é muito pesada, mas também sem exageros. Não dá para a gente corroborar um pouco esta percepção, na medida que não deve ser um grande sacrifício ser rei ou rainha. É, e estamos falando de uma coroa aí com joias, não é tipo essa que eu estou usando aqui da 25 de março, né? Está lindíssima. Muito obrigada, Fábio França, estou com uma coroinha aqui só para entrar no clima, viu? Ela possui a coroa quatro cruzes, quatro flores de lis, dois arcos, tem esse peso aí de pouco mais de dois quilos, e é lindíssima, né? Para quem não está vendo, ela é toda cravejada com essas joias, né? Nas cores, é roxo, né? Que a gente pode falar um veludo, tem a coroa vermelha, a gente vai ver... É púrpura, né? Púrpura. Que é, remonta a tradição dos imperadores romanos, né? A cor dos imperadores romanos, né? A cor púrpura. Ô professor, em que momento, em que outros momentos o rei ou a rainha utilizam a coroa? A coroa? Veja, existem várias coroas, mais de vinte coroas, né? Inclusive, a rainha Elizabeth, ela gostava de usar uma similar, a que a Débora está usando, né? Que é muito, que é mais discreta, mas muito elegante, né? Obrigada. Então, mas hoje existem... A vida monárquica é feita de cerimônias, né? É um grande teatro, né? Que se atualiza a cada dia com cerimônias menores, cerimônias públicas, cerimônias privadas, né? Mas esta coroa que nós estamos vendo aí, a Elizabeth basicamente só usava no discurso do início do ano legislativo, né? O rei e a rainha também tem essa tradição de abrir um discurso que é muito evasivo, muito generalista, né? Então, normalmente só se usa esta coroa em especial, até por conta do peso, né? É uma coroa, como a Débora falou muito bem, cheia de joias, né? Será que de onde vieram essas joias? Tem a ver um pouco com a própria história do Império Britânico, né? Ali a gente vê o futuro sucessor, né? O sucessor do Vida Longa ao rei, né? Ao Charles III, mas a gente vê ali, né? O seu filho, né? Que vai, em condições normais de pressão e temperatura, vai substituir o seu pai. Mas, enfim, vamos desejar a vida longa ao rei, né? O novo rei. O príncipe William está lá, a gente está vendo, ele está em frente acompanhando, né? O momento em que colocam mais um manto dourado. Agora é o manto, né? Do rei Charles. Agora, e o príncipe William ajuda a botuar, né? Ele fechou a parte da frente, nesse momento os dois arcebispos também ajudam a colocar esse manto dourado. Deve ser bem pesado, porque ele deu até uma curvada nos ombros na hora que colocou. Agora, o ouvinte perguntou, cadê o Harry? O Harry está participando dessa cerimônia também, professor? Eu ainda não vi. Está escondido? Ele está, ó. Tem ali uma sequência de ordem de importância para a monarquia, né? Da primeira à décima fila. Ele está na décima fila, né? Então, é uma demonstração hoje de como o Harry está deslocado nessa cerimônia e o protagonismo do irmão dele. Aí há uma quebra de tradição. Então, veja, a Elizabeth, que iria suceder o seu pai, o Jorge VI, não apareceu nesse momento. E nem o Charles, lá atrás, em 1953. Então, aqui há um fato novo que cabe destacar. Um protagonismo, né? Do futuro rei, tá? Agora, o nosso ouvinte, se estiver no YouTube, ele está vendo, o Charles está recebendo orbe, que também é um símbolo do poder, não é? A bola é como se fosse o planeta. Em cima, ali, há uma cruz, né? O que significa a preponderância da dimensão religiosa, espiritual, sobre a dimensão secular. Essa mesma orbe, em miniatura, está exatamente no topo da coroa que ele vai receber logo depois. Portanto, toda a simbologia cristã é incutida nos objetos que o Charles III está recebendo. Agora, o anel, né? Para quem não vê, primeiro teve essa bola dourada, para quem está só no rádio, né? Que o professor descreveu muito bem a orbe, a bola dourada com a cruz em cima. E, nesse momento, o anel também é levado até ele, em um estojo almofadado vermelho. Eles fazem as bênçãos, né? O juramento. E agora? A luva. A luva. Também é outro símbolo do poder monárquico. Dourada e branca. E, de acordo com o cronograma que a gente recebeu, a coroação será feita, ou seria feita, exatamente às oito horas da manhã, pelo horário de Brasília, ou seja, em um minuto. Em vinte segundos. Deve acontecer na sequência, não é, professor? Exato. E ele entrou pontualmente às sete horas da manhã, horário brasileiro, na abadia de Westminster. Onze horas, horário de Londres. Nesse momento, eles entregam o cetro. Devem ser dois, vamos ver se é uma quebra de ritual. Um representando a dimensão temporal. O primeiro aí que ele recebeu é o cetro de comando da dimensão religiosa. O segundo da dimensão temporal. E aí as palavras de que ele deve exercer seu mandato, seu reinado com sabedoria, sempre falando palavras religiosas, né? Seguido por Deus. Ele fecha os olhos nesse momento, segurando os dois cetros, né? Para receber as orações. Nesse momento, todos se levantam. O rei continua sentado em seu trono. Dois degraus aí para alcançar o trono bordô do rei Charles. Todos se levantam. E a coroa, neste momento, é erguida e é direcionada. Vai se encaminhar ao rei Charles. Nesse momento, a coroa é abençoada. Esse é o arcebispo Just Welby. Seja abençoado com muita graça, que saiba reinar para todos, um único Deus a todos. E, neste momento, a coroa é levada até o rei Charles III. Um cuidado, né? Um medo de tropeçar nessa túnica, derrubar essa coroa. Precisava ter degrau ali, gente, nesse momento. Imagine só a responsabilidade. O rei não vai nem conseguir se levantar daqui a pouco, porque o manto está pesado. Está segurando os dois cetros, sendo com uma luva que escorrega na outra mão. E essa coroa de dois quilos na cabeça, olha, não é para qualquer um, não. E, neste momento, a coroa é colocada na cabeça do rei Charles III. É encaixada. Pesada e alta, né? Tudo bem aí com o pescoço? Dá aquela verificada se não vai tombar, ele ainda de olhos fechados. Deus salvou o rei! Deus salvou o rei!